Neste vídeo, vamos mostrar todo o processo de inscrições para os congressistas que tenham convite da indústria farmacêutica ou bolsas da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Uma vez efetuado o login no portal da Sociedade Portuguesa de Cardiologia e na sua página pessoal, poderá escolher plataforma de eventos e depois reuniões e congressos da SPC. Chegará, sim, à plataforma de eventos da Sociedade. Aqui escolha inscrições, escolha o evento CPC 2019, agora escolha a opção com bolsa SPC barra outro convite e depois escolha qual o laboratório do qual recebeu um convite para participar no CPC. Aqui entrará numa página onde poderá deixar alguns dados adicionais identificativos, embora sejam todos opcionais. Pedimos-lhe que indique se é médico, sócio, não sócio, interno de especialidade, não médico ou não médico, não sócio. E depois bastará clicar em Submeter-se. Depois de submeter a sua inscrição, a plataforma de eventos enviar-lhe-á um e-mail no qual indicará que a sua inscrição se encontra no estado dependente. Um e-mail semelhante a este que poderão ver agora na imagem. Simultaneamente, será enviado um e-mail à entidade patrocinadora, indicando que se registou na plataforma e que aguarda a confirmação do patrocínio da sua inscrição. Uma vez que a entidade patrocinadora tenha confirmado a sua inscrição, receberá um novo e-mail, desta vez com indicação de que a sua inscrição foi confirmada com sucesso. No caso da sua inscrição estar a ser apoiada por uma bolsa da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, que provém de apoios da indústria de equipamentos e dispositivos médicos, o processo é muito semelhante. Deverá escolher o CPC 2019 como o evento, escolher o tipo de participação com bolsa SPC barra outro convite e aqui a entidade patrocinadora será a Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Pode preencher mais alguns dados, indicar se é ou não sócio, se é médico ou não médico e depois clicar em submeter. E depois o processo será semelhante ao que acabámos de escrever para a indústria farmacêutica. Receberá um novo e-mail, indicando que está na condição dependente e o Secretariado da Sociedade Portuguesa de Cardiologia irá confirmar se de facto lhe foi atribuída uma bolsa ao abrigo dos apoios da indústria de equipamentos e dispositivos médicos. Receberá então depois dessa confirmação um novo e-mail confirmando que a sua inscrição se encontra no estado de inscrição confirmada. E é tudo, esperamos vê-los em breve no CPC 2019 no Algarve.